Bom dia a todos. Vamos dar início a nossa 31ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos coro de três diretores, portanto hábitos a deliberar. Temos a reunião da 30ª, a ata da 30ª, reunião pública para aprovação. Dá para os diretores, se tem alguma observação. Tendo por aprovada a ata da 30ª, reunião pública ordinária da diretoria. Temos aí a pedido de preferência. Eu solicito ao secretário que enuncie a sequência dos itens que vamos deliberar na reunião de hoje. Isso é uma série de pedidos de preferência. A nova ordem da pauta, qual foi aprovada pelo diretor-geral, é do item de 1 ao 7, 10, 12, 15, 19, 22, 24, 26, 27, 28, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 e 44. Informo também que três itens foram retirados de pauta, o item de número 14, 18 e 25. Podemos chamar o primeiro item? Na verdade, tem aqui um esclarecimento a ser feito com relação a um item que deliberamos na 20ª reunião pública ordinária da diretoria, trata-se do item 13 daquela pauta da 20ª reunião pública ordinária da diretoria, que deliberamos, que foi realizada no dia 4 de junho de 2013. Trata-se do item que foi feito, relatado pelo diretor Edivaldo, foi feito o pedido de excludente de responsabilidade referente à alteração do cronograma de implantação da usina hidrelétrica de Giral. Naquela oportunidade, nós deliberamos esse pedido e aí foi publicado o despacho de número 1732, de 4 de junho de 2013, o despacho é curto, eu vou ler o despacho que refletiu essa decisão da diretoria. Então o despacho diz lá que, considerando lá tudo que consta do processo, resolve postergar a data de entrada em operação comercial das unidades geradoras e o início do suprimento dos encargos e da energia prevista no CCAR da UHE Giral, no sentido de concatenar tais datas com o período de 30 dias antes da entrada em operação comercial da linha de transmissão Porto Velho-Araraquara, circuito 1. Aí tem uma frase, prevista essa entrada em operação para 1º de julho de 2013. Também esse despacho diz que reconheceram o atraso de 52 dias no cronograma de implantação como excludente responsabilidade motivada por ato do poder público. Ocorre que esse despacho com essa redação gerou alguma dúvida de interpretação que achamos oportuno fazer esse esclarecimento aqui para não restar dúvida qual é que efetivamente foi a decisão tomada. Eu pediria ao doutor Edvaldo que, como relator da matéria, faça aí o esclarecimento, por favor. A dúvida que parece que é da CCE e da CEM é quanto o termo previsto para. Na realidade, esse termo estaria talvez demais no dispositivo, mas ele foi necessário porque a SCG precisaria fazer um aditivo para refletir esse novo cronograma. E no aditivo teria que ter uma data. Aí nas dias anteriores ao voto, a data que tinha disponível pela SFE no CIGET era 1º de julho. Essa data que constou. Mas se a linha entrou em operação em 1º de agosto, 1º de setembro, a data que vale é a data que efetivamente a linha entrou em operação. Exatamente isso. Doutor Edvaldo, então no caso como a linha foi disponibilizada para teste em 1º de agosto, no início de 2013, com previsão de que a mesma seja testada no custo dos 30 dias, como está aqui, caso não seja, tem aquela situação que ela pode ser considerada em operação comercial. Então, para todos, efeito, essa data de 30 dias anterior à entrada em operação comercial deve ser considerada como 1º de agosto, não é isso? 1º de agosto. Se ela entrou em 1º de agosto, volta a um mês. 1º de agosto ela foi disponibilizada para teste. Disponibilizada, isso. Com a previsão de que ela seja testada no custo do mês de agosto e ela entra em 1º de setembro. Isso. Então, a obrigação da geradora é um mês antes, portanto, 1º de julho. Não. Aí é que está o ponto. Veja bem, como nós decidimos aqui, o período de 30 dias antes da entrada em operação comercial da linha. 1º de agosto, o que foi esclarecido é que ela foi disponibilizada para teste, mas não entrou em operação comercial. E ela vai ser testada, desde que tenha as máquinas suficientes para fazer o teste, no custo do mês de agosto. É, mas a necessidade das máquinas, um mês antes, era exatamente para testar. Portanto, 1º de agosto, não 1º de julho. Ah, ok, ok. Sim. Compreendeu? Que a linha só foi disponibilizada para teste 1º de agosto. Porque essa redação poderia, talvez, até ter sido colocada dessa forma. Sim, sim, sim. Que a entrada em operação da usina deveria ser na data que fosse disponibilizada a linha para teste. Foi 1º de agosto. Não, tranquilo, está certo. Perfeito? Ok. Bem, feito o esclarecimento, então, agora sim vamos entrar na pauta da reunião de hoje. Solicito o secretário que chame, então, o primeiro item da pauta. Item de número 1, processo número 48500-1540-2006-83, homologação das propostas vencedoras relativas às usinas termoelétricas Camaçari-Murici 2, Camaçari-Murici 2 e P102, no leilão número 2, de 2006, e adjudicação dos respectivos serviços de fornecimento de energia elétrica. O relator diretor-diretor-diretor, Righto e diretor-diretor de Divaldo Alves Santana. Em 29 de julho de 2006 foi realizado o leilão 02, destinado à contratação de energia proveniente de novos empreendimentos de geração e de usinas inquadradas no artigo 17 da 10.848 de 2004. Nesse certame, os consórcios aí listados, responsáveis pelas UTS Camarçari, Murici 2 e P1002, respectivamente, participaram amparados por decisão judicial e submeteram propostas classificadas como vencedoras. Na 40ª reunião pública da diretoria, realizada em 28 de novembro, o colegiado decidiu pela homologação e a adjudicação do resultado referente ao leilão 2, conforme relatório do julgamento elaborado pela CEL, e 2, manterem suspenso a decisão quanto à pós-qualificação dos consórcios aí listados, em virtude do mandato de segurança objeto do processo que tramita na 20ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Em 28 de outubro de 2009, a 7ª turma especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, determinou a homologação das propostas vencedoras do UTS Camarçari 2 e P1002, pelo cálculo do CVU Portaria M1042, 1º de maio de 2007, adjudicando-se os serviços de fornecimento de energia. Tal decisão não foi reformada pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual torna-se recorrível, sendo que o trânsito em julgado ocorreu em 10 de junho de 2013. No meio do parecer 317, a Procuradoria esclareceu os termos da decisão judicial e orientou a segreda necessidade de cumprimento da mesma com a homologação das propostas das UTS e a adjudicação do respectivo objeto. Mediante nota técnica 13, a Comissão Especial do Leilão manifestou-se de homologar as propostas vencedoras referentes ao leilão 2 de 2006, das UTS Camarçari 2 e P1002, pelo cálculo do CVU tal, adjudicando-se os serviços de fornecimento de energia, o mesmo texto da decisão judicial. Em 8 de agosto de 2013, os consórcios responsáveis pelas UTS caminhou, os consórcios responsáveis encaminharam a carta por meio da qual ratificou as propostas submetidas no leilão, no que se refere ao valor da receita fixa, quantidade dos lados negociados, requereu a adequação do cronograma de implantação das usinas e do período de suprimento do CCAR, solicitou a alteração das características técnicas das duas usinas, alteração essa que decorre de decisão judicial atinente ao critério de reajuste da CVU, que envolve a redução da potencialidade, mudança de localização e do ponto de conexão dos empreendimentos de geração. Em 29 de julho, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Há um pedido de sustentação oral que será feito pelo senhor Lucas Pereira Bajo, representante da Morro do Conselho de Participações S.A. Bom dia. Bom dia, senhores diretores. Sou procurador-geral, sou secretário-geral, senhores e senhores. Agradeço aqui a oportunidade de fazer breves considerações sobre esse assunto. Que a rigor não é um assunto complexo, dado que é uma etapa normal dos leilões, adjudicação e homologação do resultado. Porém, o caso concreto tem duas particularidades que trazem uma certa complexidade. A primeira diz respeito a um leilão realizado em 2006 e a adjudicação estará ocorrendo hoje, em 2013. E a segunda particularidade é um comando, e esse atraso, digamos assim, se deu em razão de decisão judicial, trâmites de processo judicial, que encerrou recentemente, agora em 2013. E a segunda particularidade está relacionada com isso, em especial um comando específico do julgador, que veremos a seguir. Bom, como bem posto no relatório, as empresas integrantes dos consórcios se habilitaram, apresentaram os documentos necessários à habilitação para participação no leilão A-3 de 2006, para a implantação dessas duas usinas. No entanto, a EPE não habilitou os empreendimentos em face do CVU, dos empreendimentos considerados elevados. Aqui cabe um destaque que, inicialmente, foi publicada uma portaria pelo Ministério, a qual foi plenamente atendida pelos empreendedores, que discorria sobre condições e prazos e critérios técnicos para a habilitação de empreendimentos, e depois sobreveio uma segunda portaria, supervenente à primeira e posterior à entrega dos documentos, que criou algumas restrições. A partir dessa discussão, foi proposta uma ação judicial, onde os empreendedores obtiveram uma decisão liminar, que permitiu a participação no leilão, em especial comercialização de energia de 58 lotes, por empreendimento. Bom, do leilão até o trânsito em julgado do acordo do TRF, a partir de uma decisão irrecorrível do Supremo, temos aqui sete anos de tramitação judicial. E essa decisão, esse acordo do TRF da segunda região do Rio de Janeiro, determina a homologação das propostas vencedoras, a aplicação da portaria 42 e, por consequência, a redução do CBU, e a adjudicação dos serviços de fornecimento de energia. Aqui também cabe um destaque, que a portaria 42 de 2007 é posterior ao leilão. Na época do leilão, era aplicável a portaria 112 de 2006. A diferença entre elas está relacionada, no que aqui interessa, a uma especificidade da metodologia de reajuste. Enquanto a portaria 112 estabelecia um reajuste do preço de combustível anual, a portaria 42 estabelece um reajuste mensal, o que reduz o risco do agente e, portanto, permite a redução do CBU, que foi, na época, o obstáculo apresentado pela EPE para fins de não habilitação dos empreendimentos. Está aqui o comando, o dispositivo da decisão, que determina a homologação das propostas, pelo cálculo do CBU, da portaria 42. Bom, na agência, como bem colocou o diretor-relator, a comissão de licitação ciente da decisão solicitou a orientação da procuradoria, que emitiu um parecer indicando o trânsito em julgado, ou seja, a definitividade da decisão, e apontando a necessidade de cumprimento imediato, dado que a sua força executiva, executória. Foi, então, elaborada a nota técnica pela CEL, posicionando-se pela homologação das propostas vencedoras, adjudicando-se o serviço de energia pelo cálculo do CBU. Então, foi sorteado o diretor-relator. Pois bem, dadas essas particularidades, entende-se que algumas questões precisam ser ajustadas para se atender ao comando judicial. Em especial porque a homologação e a adjudicação da proposta, ela está diretamente relacionada com o lance e com o preço de lance. Para as ofertas termo, o lance é a quantidade de lotes e a receita fixa. Mas o preço de lance está diretamente relacionado com o ICB. Ou seja, a homologação e a adjudicação da proposta envolve todos esses elementos. E como o CBU é um parâmetro do ICB, entende-se que é necessário preservar essa condição de competitividade do leilão. Nesse sentido, para fins da aplicação da portaria 42 e da consequente redução do CBU, e em especial para preservar as condições de seleção do leilão, entende-se como necessária que a alteração de características técnicas, em especial a adequação da potência instalada. E também a atualização dos marcos temporais, dado que o cronograma está completamente defasado, tanto o prazo do outorgue do CCRX, e também uma questão física de otimização vinculada à alteração do ponto de conexão das UTS. Foi nesse sentido o requerimento formulado em 8 de agosto de 2013, mesma data em que foi protocolado pelos agentes, os documentos de pós-qualificação na agência. Embora não tenham sido chamados para isso, eles se anteciparam e já fizeram esse protocolo. O requerimento versa, então, sobre a alteração da capacidade instalada de 140 para 102,8, com a preservação da garantia física e a preservação da receita fixa. Tudo para atender o ICB, que é uma lógica já adotada pela agência em outros casos, como no caso da UTR e Casa, e também no caso do Biopafo Chapadão, onde se permite a redução de potência para preservar o ICB, desde que não se altere a garantia física necessária para atender os contratos de CCR. Mais do que isso, então, alteração do ponto de conexão e ajustes no cronograma e no contrato CCR da UTR, como mencionado. Tudo isso para atender e adequar-se à realidade, já que considerado esses sete anos, desde o fim do certame. Aqui uma tabela que demonstra isso, onde temos três colunas, o parâmetro, a configuração em 2006 e a configuração da proposta agora em 2008. Aqui a apresentação da mudança de localização e mais embaixo a mudança de conexão, onde não haverá mudança de submercado, o que é também um requisito que a agência tem examinado nesse sentido. A redução da potência instalada, com a preservação da garantia física original, suficiente para atender aquilo que foi comercializado no leilão. Destaca-se que esses empreendimentos, o arranjo deles era comercializar toda a energia, toda a garantia física no leilão. Aqui também a preservação da receita fixa e do ICB nas duas últimas linhas, e no que interessa em especial a redução considerável do CVU, com referência a abril de 2006, dado que lá o CVU era de 812,46, e agora a proposta nesse arranjo importa num CVU de 560. Uma redução significativa. Também para o TEP-102, o mesmo arranjo, onde se mostram os mesmos parâmetros, digamos assim, da lógica, com a preservação da receita fixa do ICB, da garantia física, e uma redução de potência instalada, e também uma redução significativa aqui do CVU, de 821,91, na época do leilão, para 560, também em referência a abril de 2006, dada a portaria 42. Destaca-se que esses cálculos foram elaborados pela Preto Brás, em diálogos e interlocuções com a PSR. Então é nesse contexto que se faz o pedido de homologação das propostas, nesse contexto, e nesse contexto do requerimento, com a adjudicação dos serviços de energia. E requer também a solicitação da adequação dos marcos temporais de início e fim da outorga, do CCAR, e do cronograma de implantação das UTS. E por fim, subjaneamente, caso a diretoria entenda que o assunto necessita de diligência junto à IPS, ou ao Ministério, que seja retirado de pauta por fins de instrução. Muito obrigado. A senhora. Curadoria. Aqui se trata de um leilão, cujo objeto foi judicializado por meio de um mandato de segurança. Esse mandato de segurança, a rigor, foi petrado o contrato da EPE, que inabilitou essas empresas, e a NEO colocada como litos com sorte, porque era quem tinha competência para promover o leilão. E acaba que foi um processo, foi um aprendizado importante para as partes envolvidas, porque aqui se tratava de dois empreendimentos com CVU acima de R$ 800,00 o megawatt hora, e por isso esse foi o entendimento da EPE para que houvesse a inabilitação. Mas a questão judicial envolvida foi essencialmente de forma. A EPE o fez, por meio de uma nota técnica, a intimação não foi uma intimação para os agentes, sim foi uma... Eles tiveram conhecimento da inabilitação já com a publicação de uma portaria pelo Ministério de Minas e Energia dos empreendimentos habilitados. Então, aqui o trâmite e a condução, esse processo de habilitação não foi de fato a mais adequada, e por conta disso, a decisão judicial foi determinando que o... Inicialmente, a liminar para que as empresas participassem do leilão, participaram, foram vencedoras, e posteriormente, a decisão que acabou o trânsito sendo julgado, determinando a adjudicação dos serviços. Por isso, a portaria, a PGE exarou o parecer de força executória 317 de 2013, que reconhece o trânsito em julgado após o esgotamento de todos os recursos até a última instância, no STJ e no STF, e, portanto, reconhecendo que, a partir do trânsito em julgado, essa decisão deveria ser imediatamente cumprida, cumprida aqui com a adjudicação do resultado em favor dessas duas empresas. Nos termos do edital, o objeto da recitação é a contratação... O texto todo para dizer que é a contratação de energia nova no sistema interligado. É um leilão a menos três, como o leilão era em 2006, o início da entrega deveria ser 1º de janeiro de 2009. As UTEs se enquadraram, conforme o edital, nos casos dois, em virtude de serem termoelétricas sem outorga. Assim, a homologação das propostas vinculadas a essas duas usinas, com a respectiva adjudicação do serviço de fornecimento de energia, representa parte de um processo que conterá a emissão de outorga, celebração de CCA. Para cumprir a decisão judicial abordada no relatório, orienta a Procuradoria que a diretoria emita ato para promover a homologação das propostas vencedoras das UTEs, pelo cálculo do CBU Portaria M.E. 42 de 2007, adjudicando-se os serviços de fornecimento de energia. Para tal, deve publicar novo aviso de adjudicação e dar efeito às propostas submetidas pelos consórcios. E aí tem uma tabela que diz cada um dos consórcios, a quantidade de lotes e a receita fixa, que não foram modificadas, nem a quantidade de lotes, nem a receita fixa, nem poderia. Com a adjudicação desse novo aviso, supera-se a suspensão de que trata o item 4 do aviso de adjudicação emitido em 28 de novembro de 2006. Cumpre observar que ambos os consórcios mantêm válidas as garantias de proposta conforme exigência do edital. Em que pede ser simples promover a homologação das propostas vencedoras das UTEs, adjudicando os respectivos serviços de fornecimento de energia, é necessário observar o desdobramento da decisão judicial e as condições de contorno desse caso, de modo a adequar os aspectos editalistas ao fato de que a homologação aqui tratada ocorre com defasagem de quase sete anos. Aí tem quais são os aspectos que devem ser levados em conta. As UTEs não foram habilitadas tecnicamente pela EPR, razão pela qual a CEL não dispõe dos parâmetros técnicos das usinas para instrução de processo com visa subsidiar o ME na emissão da autógrafa de autorização. O CCR, por disponibilidade, deveria ser o primeiro, seu período venenciado em 1º de janeiro de 2009, ou seja, há quase quatro anos. A declaração do CVU das usinas utilizada para a cláusula garantia física da parcela K do ICB foi feita com base na portaria 1612 e a decisão judicial determina que o custo de geração dessas usinas seja atrelado às disposições da portaria 42 de 2007. Os modelos do CCR por disponibilidade definidos no anexo do edital reproduzem os critérios de reajuste do CVU estabelecido na portaria 102 de 2006. Os empreendedores, diante do fato que a vinculação à disposição da portaria 42 de 2007 afeta o CVU da usina, apresentaram proposta de alteração das características técnicas antes da emissão da autógrafa. E o item 12.3 do edital estabelece que as características técnicas constríveis da habilitação, quanto ao número de máquinas e formas de conexão, não pode ser alterado antes da autógrafa. Portanto, observe-se que a simplicidade da homologação tem fio em si mesmo. Deve-se ter em perspectiva que o desenvolvimento dessa homologação envolve necessariamente a compatibilização dos aspectos acima mencionados. O edital original apresenta cronograma de evento que esse transladado para o caso fornece uma orientação para como proceder, mas o tempo seria muito maior do que o estabelecido pela justiça. Ou seja, eu acredito que o cronograma original tem os diversos passos, mas se aquelas datas forem cumpridas, não se cumpre o prazo dado pela justiça. Portanto, deve ser enxugado no máximo possível. O primeiro passo é adequar o cronograma de eventos do Leinão à situação hora enfrentada, sendo que a referência mais adequada para realizar os deslocamentos dos eventos mais relevantes é a emissão da autógrafa. Em relação à proposta dos empreendedores de alterar as características técnicas das usinas, é oportuno destacar que a vedação estabelecida no edital relativa à pleite de alteração de características técnicas antes da autógrafa foi afastada pela própria decisão judicial, pois a alteração promovida no CVU das usinas enseja a revisão dos demais parâmetros técnicos desses empreendimentos de geração. Embora o CVU seja aparentemente um parâmetro comercial, o seu valor é utilizado para o cálculo da garantia física da mesma forma que os parâmetros técnicos como potência instalada em flexibilidade e taxa de desempenho das plantas. Portanto, de acordo com a atual metodologia de cálculo da garantia física de usina externo elétrico, há uma correlação positiva entre o CVU e potência instalada, de modo que, para o mesmo valor de garantia física, a redução do CVU pode ser acompanhada da redução de capacidade instalada. Portanto, a meu ver, não é grande problema que a potência da usina seja reduzida. A proposta, a redução da potência, é proporcionalmente menor do que o que reduz o CVU. Segundo manifestado pelos empreendedores, a submissão à portaria 42, de que trata a decisão judicial, enseja a redução do CVU das usinas do patamar de 810 MWh para 560. Logo, com o propósito de manter inalterado o valor da garantia física e assim preservar a decisão empresarial de construir o empreendimento de geração para negociar apenas no ACR, os cálculos apresentados pelos empreendedores sinalizam a possibilidade de redução de potência instalada das usinas, de 140 para 102,8 MWh. Adicionalmente, os agentes pleiteiam implantar os empreendimentos no polo petroquímico de Camaraçari, na Bahia, e conectar as usinas na substração Camaraçari 4. Aí tem a tabela que foi mostrada na sustentação oral, com alguns detalhes que aí incluíam garantia física, etc. Diante do fato de estar superada a discussão sobre eventual vedação e alteração de características técnicas da outra hora, dada a repercussão de decisão judicial sobre o CVU das UTS Camaraçari 2 e PSA 2, a proposta do novo arranjo para as usinas deve ser analisada do ponto de vista da mocidade tarifária, preservada a condição de competição do certame. Dado que a receita fixa mantém-se na alterada, a redução do CVU representa ganho para o consumidor, na medida em que a exposição financeira do distribuidor ao mercado curto prazo estará limitada a um patamar mais baixo. Ou seja, o CVU mais baixo significa que a usina é despachada mais rapidamente. Da ótica da escolha das melhores propostas do Leão, é possível demonstrar que a combinação CVU mais baixo e potência instalada menor, conforme proposto pelos empreendedores, não eleva o custo estimado de operação, que é o COP, e o custo econômico esperado de curto prazo, SEC, de modo que, mantidos e na alterada a receita fixa e o número de dados vendidos, o valor do ICB provavelmente terá uma leve redução. Logo, a configuração pleituada tende a ser mais competitiva em termos de proposta. Assim, confirmado, por parte do Ministério e do IPE, que os novos valores do CVU e potência instalada apresentados mantêm inalterada a garantia física, não se vislumbra o óbvio-se ao acolhimento desse pleito. Ainda mais, se considerado que não haverá mudança do submercado de entrega de energia contratada, se continuará no Nordeste, a alteração do ponto de conexão decorre da adequação da atual configuração do Sistema Interligado Nacional. Depois de tanto tempo, não era de se esperar que o parecer de acesso emitido lá atrás já não fosse válido. Como destacar ainda, que é a competência do MME barra EPE, o caldo da garantia física do giro de termo elétrico, conversão do CVU das OTS que amassaria 2 e P102 para adequar-se às disposições da portaria 42 de MME, motivo pelo qual a proposta de redução de potência instalada também deve ser objeto de análise do Ministério barra EPE. Para agilizar essa etapa, que deve anteceder à emissão do outorga, mostra-se devido encaminhar o MME e o pleito formulado pelos empreendedores, de modo que o resultado dessa análise seja utilizado como subsídio na instrução do processo tendente à emissão da outorga e consequente assinatura dos respectivos CCR. Da parte desta agência, se a nova configuração proposta pelos empreendedores não reduz a garantia física na LVCB relativa a esse empreendedor de geração, é possível dar provimento a esse pedido. do exposto com base nos atos do processo, voto pela homologação das propostas vencedoras relativas às UTEs Camassari-Murici-2 e P100-2 do leilão 2 do M6 e à adjudicação dos respectivos serviços para o nesse meio de energia elétrica. Voto ainda por determinar a CEL que encaminha o MME e a EPE o pleito formulado pelas empresas responsáveis pela UTE Camassari-Murici-2 e P100-2 de alteração das características externas conforme abordado neste voto. É o voto. Em discussão. Edivaldo, aqui, essa questão dos contratos, que estamos homologando o resultado lá do leilão, mas que certamente os compromissos lá, de prazo de entrega e o próprio cronograma de construção precisam ser modificados. Mas, na homologação, não pressupõe já uma versão do contrato atualizado? Do CCAR? CCAR e o próprio ato de outorga, porque tinha lá um compromisso de cronograma de construção do empreendimento. A dúvida é que nós homologamos o resultado não é o resultado que está consubstanciado nesses atos, em condições normais, faz parte do próprio edital, a minuta do contrato e do ato de outorga. Eu até acho, Romel, que a gente pode incorporar uma minuta do CCAR, que a mudança seria a data de início e do final e os valores de CVU e etc. Mas, tudo isso teria que ser confirmado, porque tem algumas etapas que ainda dependem do EPA e do Ministério. mas acho que nada impede a gente já encaminhar a minuta do ato e a minuta do CCAR. Nem sei se deve, estou aqui com uma dúvida, porque é por essa razão que foi relatada. Nós estamos homologando o resultado com sete anos de defasagem em relação à realização do leilão. É claro que aquelas datas de compromissos que foram estabelecidas lá no edital precisariam ser ajustadas. Não faz sentido manter aquelas datas. A minha dúvida é se no ato da homologação, essas questões já não precisariam estar refletidas no que nós estamos homologando. O que nós homologamos? É o resultado do leilão, não é? Isso. O resultado pressupõe um contrato compromissos, não é? Eu tenho dúvida quanto a alguns aspectos do contrato, como o leilão era o contrato de 20 anos. Começamos a contar a partir de agora, acho que é isso também que você... Isso. Quer dizer, na verdade, a data do início do compromisso e fim do compromisso, ou seja, as condições e a própria... Quer dizer, o compromisso comercial e, em decorrência disso, ele tem lá um compromisso de cronograma de implantação do empreendimento. Eu já fiz junto com a minha assessoria uma análise preliminar da proposta e já deixei aqui claro que ela oferece algumas vantagens em relação à proposta original para o consumidor. Eu não tinha pensado nisso, mas nada impede de que a gente pegue a versão original do CCR e faça a única mudança contar os 20 anos a partir de agora e a inclusão. O CVU a gente teria que incluir de qualquer maneira, que é um novo. mas, repito, o cálculo oficial que falta é o da garantia física para ver se o contrato, se a usina consegue atender os 58 megawatts médicos. Eu acho que sim, mas a resposta oficial é da IPR. Ou seja, poderia ter a minuta, mas esperando essa confirmação, porque um dado importante do CCR é a quantidade de energia vendida. Pois é, aí é que, para mim, aqui não ficou claro qual é a sequência dos fatos. Quer dizer, na verdade, nós vamos homologar mas isso só vai ter eficácia quando calcular a garantia física, vai ter que emitir a outorga lá, vai ter que dar a outorga e tem que ajustar esses compromissos, tanto o compromisso comercial como do cronograma e, consequentemente, o prazo, porque você, em tese, tem duas alternativas. Estou falando em tese, não estou aqui defendendo uma nem outra. Você deslocar o início do compromisso ou deslocar todo o contrato, parece ser até o mais lógico, deslocar todo o contrato. Mas isso tem que ser, isso é uma alteração nas condições do edital original, porque o edital original tinha as condições estabelecidas. Isso é que eu fiquei em dúvida aqui como que concilia isso. Eu acho que esse processo é atípico porque várias questões que precisam ser definidas, elas normalmente são definidas no momento da habilitação. Então, a gente está aqui com a fase invertida. E a decisão judicial, assim como pedido, era de adjudicação. E, assim, essas questões, como, por exemplo, do prazo, eles podem voltar ao cronograma do edital, mas a partir do ato de outorga, que ainda vai ser um ato futuro. Então, acho que talvez essa definição do CCR, a gente pode até fazer uma minuta, mas ela vai ter mais importância depois que sair a portaria do Ministério. A gente pode voltar ao cronograma original e retomar o marco a partir do ato de outorga e, assim, a gente recalcula todos os marcos intermediários e, aí, a gente tem mais propriedade para pensar também no CCR depois que o Ministério já tiver definidos os valores que, normalmente, já seriam definidos na habilitação, definição da garantia física e uma data da outorga. Então, talvez, não sei o que lhe parece, a gente deixar isso contemplado aqui, quer dizer, está se fazendo a homologação, mas que, depois do ato de outorga e do acordo da garantia física, esse processo tem que ser, vamos dizer assim, retomado para que esses aspectos que o Ricardo acabou de comentar sejam, de alguma maneira, complementados ou ajustados. Ok. Porque aqui, na verdade, é uma homologação só para permitir que essa fase seguinte ela ande, porque senão ficaria uma coisa dependendo da outra e não aconteceria. A rigor, o nosso parecer de força executória, ele deveria orientar exatamente como a decisão deveria ser cumprida. Mas a nossa avaliação é que a gente não teria como definir como essa decisão poderia ser cumprida nesse momento, a única coisa que a gente poderia orientar é a própria adjudicação. outras definições da forma como a decisão judicial vai ser cumprida dependem de atos do Ministério e a partir daí a gente pode fazer uma nova orientação de cumprimento da decisão. O que sugere que aqui ainda teremos alguns passos para dar integral cumprimento a essa questão. Ok. Então, em votação. E acompanhe o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela homologação das propostas vencedoras relativas às usinas termoelétrico TES, Camassari, Murici 2 e P102 do leilão 02-2006 e a adjudicação dos respectivos serviços de fornecimento de energia elétrica. Também decidiu por determinar a comissão especial de licitação que encaminha ao Ministério de Minas e Energia e EPE o pleito formulado pelas empresas responsáveis pelas UTEs e alteração de características técnicas conforme abordado neste voto. E também que após, então, essa outorga e o cálculo da garantia física o processo seja retomado para ajustar essa questão dos prazos dos compromissos comerciais e do cronograma do empreendimento.